A Vila de Tiu, situada no coração da China, seria um pacífico e belo povoado se não fosse constantemente assolada por bandoleiros e ladrões. A Expedição dos Dragões Condenados A Expedição dos Dragões Condenados Uma dublagem Odil Fono Brasil Agora é sua vez, vamos lá Vai, vai Ei, quem você pensa que é? Como é que vai entrando desse jeito? Você vai ver só uma coisa Você pare aí. Onde está o encarregado? Está na sala do comissário. É verdade. Está na sala do comissário. Está na sala do comissário. Ei, o que é isso? Diabo, vou mandar atendê-lo. O que está pensando? Mas afinal, quem é você? Sim, é o novo comissário. Comissário novo? E como é ele? Pelo que pude ver, ele sabe lutar muito bem. Ah, sabe lutar, não é? Será que é melhor do que eu? Eu ainda não encontrei quem pudesse me enfrentar. Mas claro que não. Já vi vocês dois lutando e tenho absoluta certeza que esse delegado não vai poder enfrentá-los. Pantera, acho melhor não facilitarmos com ele. Terra, precisamos acabar logo com ele. Vamos beber um brinde aos invencíveis mestres. Aos invencíveis. Um brinde. Só temos esses homens? Ah, sim, senhor. No começo, tínhamos mais de 40 homens. Morreram uns 10 no último ataque dos bandidos. Muitos também desapareceram. Deram-o fora. A grande maioria resolveu desertar. É que, na verdade, o salário é uma miséria. Só um doido se arriscaria nessas condições. Comissário. Comissário, o senhor veio aqui para... Eu vim para acabar com os crimes e com os bandidos desta região. Isso é uma piada. Ouça aqui, comissário. Eu conheço bem essa maldita cidade e todos os seus moradores. Ninguém vai querer enfrentar os bandidos. Todos conhecem a força deles. Além do mais, temos poucos guardas. E se todos saírem indo para os bandidos, a cidade ficará totalmente desguardecida. Seria fácil uma invasão dos criminosos para tomá-la. Não pretendo dar a eles esta oportunidade. Temos que agir de forma organizada. Minha intenção é agarrarmos os líderes. Atacaremos os pontos de reunião dos chefes. Mas, comissário, a cidade... Pode ficar tranquilo. Não vou deixá-la desprotegida. A guarda estará aqui para defender o povo. Mas, então, qual é o plano? Venha comigo. Comissário! Mas, eu... Seu comissário! Sao Kuei! Sao Kuei! Sao Kuei! Não ouviu? Sao Kuei! Cale a boca! Aproxime-se! Você está ficando fundo! O que você vai fazer? Eu te pego! Solte-o daí! Mas, soltá-lo? Comissário! Esse homem é um assassino perigoso! Mandei soltá-lo! Solte-o! Mas, chefe, nós não podemos... Já vi que venha soltá-lo! Está bem! Sai daí! Quem é você? Este é o novo comissário. Comissário, este homem acusado de três homicídios é altamente perigoso. Cuidado! Cale a boca! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor, ajude-me! Por favor, ajude-me! Ajuda-me! Vocês vão pagar por isso, assassinos? Vou matá-los! Vou matá-los! Não soassem-se! Eles mereciam morrer! Não foi crime! Tranquilo! Sim, senhor! Lixe! Caolho! Vem, Caolho! Pare de gritar, animal! Venha cá! Ouvi dizer que você é muito bom com as facas. No ano passado, você usou seus lindos punhais para atravessar a garganta de um juiz? Ah, era um porco nojento e corrupto. Aproveitava-se do cargo para fazer chantagem. Acho que merecia viver. Cabia à justiça decidir se ele merecia ou não. Então eu fiz justiça por todos. Eu estou aqui! Veja, eu estou aqui! Ei, oficial! Este sujeito é um doido varredo, assassino e sádico. Ele bebia demais e ficava fora de si. Tinha três mulheres que surrava diariamente. Até que acabou matando uma. Isso mesmo! Isso mesmo! Reabe com o Scott? Sou! Como ninguém! Juan Chow! Um simples ladrão, como veio parar nesse setor? Eu? Eu fiz uma aposta. Ia roubar uma mulher. Era justamente a amante do prefeito. Com licença, Madaly. É... Não tenha medo de mim. Eu não vou machucá-la. Não pretendo machucá-la. Eu só queria... Queria... O que você quer? É... É que... Eu fiz uma aposta. Uma aposta? É... É você que levaria a senhora. É... Mas isso é simples. Ah... Ah? Eu disse... Pode me levar. Ah... Ah... Mas... Você vai comigo? Claro. Socorro! 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 Era tudo brincadeira. E eu vim parar aqui. Apesar de não ser ladrão. É... Achou gozado? Então toma a sua chave. A explicação do comissário foi muito clara. Quem tiver medo que desista. Agora. Pode distribuir as armas. Sim, senhor. Muito bem. São todos voluntários. No caso da missão ter sucesso, serão iniciados pelo governo. Mas aquele que tentar se aproveitar para fugir, terá executado no ato. Agora vão todos descansar. Partiremos ao amanhecer. Comissário. Posso. Queria pedir um favor. Pode falar. Eu queria ver a minha mãe antes de partirmos. Não pode confiar nele, comissário. Eu imploro. Deixe-me ir lá. Eu sou a causa... de todo o sofrimento dela. E tenho também uma menina. Só quero vê-las. Pode ir. Mas lembre-se que partimos ao amanhecer. Mas, comissário, ele vai fugir. Ele pode ir. Escuta, amigo. Ei. Chefe. Eu... tenho três mães e dois pais em casa e eu queria... Está bem. Obrigado, senhor. É mentira. Depois da missão. Comissário. Comissário, leve-me também. Ora, mocinha. Nós vamos atrás de bandidos. Não vamos passear e nem colher flores. Está rindo do quê? Esses bandidos mataram meus pais. Será que não terei o direito de vingá-los? Qual é a graça? É algum idiota? Seus pais não foram as únicas vítimas. Esta não é uma missão de vingança, mas de justiça. Mas isso não vai passar. Mas... Eu poderia ser isso. Explica-me. É preciso eu reconhecer o inimigo. Mas é um conquistador indiferável. E daí? Qual é o seu plano, então? Mamã... Como é que papai e mamãe irão me buscar? Sim, mamãe. Não tem uma minuta. Leve-me estarão de volta para pegá-la. Está mentindo, vovó. Você sempre fala que eles vêm logo. Amanhã, amanhã. Seus avózinhos. Vovó, não está enganado. Não fique pergunto ainda. Vovó... Onde está o papai? Ele está trabalhando e fazendo bons negócios. Mas não vai parar. Quem está aí? Quem está aí? Mamãe. Mamãe. Você... Meu filho. Eu vim para vê-la, mamãe. Filho. Perdoe-me. Perdoe-me, mãe. Você voltou. O céu ouviu minhas peças, graças aos céus. Mãe querida. Xelum, Xelum, veja o seu pai. Xelum. Papai, onde está a mamãe? Sua mãe. Não se preocupe, Xelum. Sua mãe, amanhã, amanhã ela estará aqui. Mãe. Xelum. 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 Esperem! Ei, esperem por mim! Ele veio mesmo O idiota voltou mesmo Quem devia ter ficado em casa? Quem devia, ele voltou Junte-se aos outros Bem em frente Mexam-se E aí, belezinha O que estamos fazendo aqui? Neste sol O que acha de darmos o fora? Sabe, eu tenho um dinheirinho aqui escondido Ele tem razão, boneca Vamos fugir juntos Você vai levar uma vida de rainha Drola, o idiota está delirando O que está querendo você? Não gosto da sua voz Então não fique me ouvindo Mas não consigo evitar Não se meta com ele E se me meter? Parem No chão Está excelente Vocês reagiram exatamente como é necessário Já estamos entrando em território inimigo Fiquem todos juntos e atentos Ainda há pouco eu testei os reflexos de vocês Estou satisfeito E espero que num ataque real Todos tenham a mesma rapidez de reflexos E agora De pé Vamos prosseguir Ah, minha mão está aí Faça isso de novo E eu mato você Fique aqui atento Eu vou dar uma olhada na frente Está bem Traga-me uma tigela de macarrão Certo É pra já Minha tigela, minha tigela Desculpe, chefe Caralha Você está tentando me assassinar Não sei querer, chefe Você é o cego Não te faz Ele não é cego Cego é você Ah, é sim Sou cego Pega a faca Te pego Com licença Com licença, me dá um cigarro Pega Obrigado Obrigado Não é minha bola Acende Não é minha bola Sua marca Aceita o cigarro Devolva aqui Não, não, não Não podem fumar Todos Pegue outro Pegue, vamos Fume Onde vai? Eu Eu só ia me aliviar Não Tente fugir Ah, não Alguém fugiu Chefe Chefe Está faltando alguém Alguém fugiu Eu tenho certeza Olhe lá Olhe, é ele mesmo Eu falei Eu tenho certeza Eu vou lá Eu vou lá ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Onde está Tígrifão? Estou no... templo... secreto. Comissário, você suspeitou que era uma cilada. Para um bom observador, havia muita coisa suspeita. Por exemplo, esse local é deserto. A hospedaria não funciona faz muitos anos. Não deve haver nenhum hóspede. Então por que tantos mascates e quiromantes não têm caros nas mãos? Derrubei um vaso de propósito, só para ver a agilidade dele. Alerta! Acordem todos! Alerta! Um prisioneiro fugiu! Acordem todos! Ele desertou! Fugiu como? Para onde foi? Como é que eu vou saber? Ei, chefe! Um dos prisioneiros escapou! Podem trazê-lo. Comissário, piedade! Eu prometo que nunca mais vão fugir. Você se lembra... do que eu disse a todos na hora da partida? Diz-se que um desertor seria executado sem piedade. Se é uma pessoa que eu deteste, é um maldito desertor. Já tentou uma vez. Serverá de exemplo para todos. Não merece mais perdão. Não, comissário. Não farei mais isso. Comissário, por favor, dê-me mais uma chance. Prepare a forca. Sim. Chefe, eu lhe imploro, por favor. Tenha piedade de mim. Não me enforque. Comissário, tudo pronto. Podem levar. Não, não. Perdão. Eu peço perdão. Não me mate. Não façam isso. Comissário, está me ouvindo? Vamos lhe dar outra oportunidade, chefe. Impossível. Então vai mesmo enforcá-lo? Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Falem com ele. Falem com ele. Vocês querem que eu morra? Falem com ele, covardes. Comissário, por favor, não faça isso. Maldito Carrasco, eu odeio. Eu odeio. Você está com medo. Você tem medo do Tigre Fã. Vai me matar ela para mostrar sua coragem. Seu assassino nojento. Assassino. Me enforquem. Ah, que piada. São todos os incompetentes. A coisa não é tão simples, como imaginamos. Ah, é? Pois eu só quero ver. Até quando ele consegue aguentar? Pois então, mande todos, todos os nossos homens, que eles sejam arrasados. Não convém. Seria muito arriscado. Ficaríamos sem nossa proteção. Vamos enviar só os melhores. Bastará para matá-los. Devemos redobrar a atenção. Isso vai nos ajudar a voltar vivos. Comissário, Tigre Fã deve estar no penhasco das espadas mágicas. Está muito longe daqui e eu... É verdade. E é um deserto para atravessar. A ideia de se vir a morrer de sede não é nada agradável. Ah, é? E o que fará você? Eu? Farei o que ordenar. É melhor tratar de pensar na água. Se não encontrarmos nascentes, todos nós vamos morrer de sede. Comissário, eu conheço bem aquela região. Mas, na minha opinião, seria melhor viajarmos de noite. De acordo. Vamos esperar até escurecer. Você nos guiará. Sim, senhor. O lutador solitário, você é bom demais para seguir as ordens de um bandido. E você se julga melhor que eu, hein? Não passa de um maldito oficial. Só que a sua aventura acabará aqui. Não passa de um maldito oficial. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O sol já se pôs. Preparem-se, vamos atravessar as montanhas. Apontem-se todos. Vamos embora, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos partir. Ei, venha o carro, depressa. Seu porco, por que o matou? Espere aí, eu não fiz nada. Calma. O que se passa? Vale. Quando eu cheguei aqui, ele já estava aí, morto. Não fui eu. Caolo imbecil. Pensou que tinha sido eu. Cuidado comigo. Está bem? Vamos embora. Sim, vamos. Olhe, chefe. O cozinheiro desapareceu. Procurem por ele. Vejam-se. Está perdido ou metendo o nariz onde não vem? Eu não, eu não. Eu estou aqui. Você me parece um dos patrulheiros. Não, não, não. Está enganado. Eu sou apenas um cozinheiro. Não, não tem nada contra ninguém. Eu não sou lutador. Eu não sou lutador. Rato covarde. O dragão já está recrutando coelhos assustados como você. Não, senhor. O comissário. Ele é louco. Está querendo matar a nós todos. Está com medo de morrer? Mas que pergunta. Ninguém quer morrer. Não quer morrer. Então vamos ver o que vai fazer? Não, piedade. Eu não quero morrer. Não, piedade. Não, piedade. Não, piedade. Não, piedade. Não, piedade. Acho arriscado continuarmos. Diga por quê? Já perdemos o guio cozinheiro. Isso não é o suficiente. Além disso, os bandidos estão... Estão espalhados por toda a parte. Não tenham medo de lutar. Mas eles atacam a traição. Se continuar assim, eles vão acabar com todos nós. Está falando... Só por você? Por todos. Concordam comigo? Concordam? Não concordam? Vamos. Falem a ele. Falem. Falem. Por que não falam, ratos? Estão com medo dele? Não queriam voltar à cidade? Vamos, falem. Eu acho que a ideia é só sua. Chefe, deixa eu explicar. Não é nada disso aqui. Droga, droga. Vamos embora, então. Olhem lá. Quietos ou morem. Seus assassinos miseráveis. Na fuga do ano passado, quase me quebraram a cabeça. Vou acabar com os dois. E aí? A��いa. A. países. A. Ooooooooh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De acordo, mas antes vejamos como ele sairá no templo. Você, o que está fazendo? Ajoelhe-se já. Quem é você? Vim fazer justiça. Você veio para morrer. Escutem todos, saiam deste templo. Vamos destruí-lo. Quem ficar por aqui terá o mesmo fim dele. Foi exatamente como planejamos. Caíram como idiotas na armadilha. Eu estou esperando desde ontem. Deixem comigo. Isso não vai ser fácil. Fiquem alerta. Prestem muita atenção. Vão conhecer o estilo das mil serpentes. Ajoelhe-se. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vai. Você aí. Vai. Pare. L7. Vai. Vai. Vai embora. Vai na outra rua. Quer conhecer a minha casa. Bonitão. Vai. Obrigadinho. Vai. Vai. Você. Você. Vai. Vai embora. Ande. Vamos. Pare. Vai embora. Que sujeito asquerante. Você aí. Que azar. Que dia azarada. Vai andando. Você aí. Pode ir. Você. Vai. 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 Faiam! Onde está o Equen? Vamos, fale. O que quer que eu fale? Onde está ele? Ele está morto. Fica maluco. Foi você. Você foi o culpado. Por quê? Por quê nos impediu? Podíamos ter ficado para ajudá-lo. E a missão? Qual é a nossa missão? Se nos descobrissem, não nos teríamos. Massacrada. Não tenho medo de mim. Era um dever com um amigo. Seria uma questão de honra. Honra? O que você entende por honra? Amizade? A honra está acima disso. Vocês estão aí a lamentar um amigo morto. Sabem por que ele morreu? Eu lhes digo. Ele morreu pela missão. Deu sua vida para que nós continuássemos lutando e vencemos. Por isso... Por isso... Vamos daqui. Vamos daqui. Vamos daqui. Não vai ficar longe. Procure. Vamos. Agora, mais do que nunca, nós vamos em frente. Olhos de Gato é um lutador habilidoso. Para continuarmos, nós temos que eliminá-lo. Olhos de gato o enxerga tanto de dia como de noite. Vamos, venham, depressa. Olhos de gato. 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 Você não escapará. Não podem escapar com vida. Atrás deles. A CIDADE NO BRASIL 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 Vem cá! Vem cá! Aqueles... Ei, vocês dois! O que é? O que foi? Quem está aí? Atenção! Estão nos atacando! Atenção! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?